Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Vocês bem sabem que eu adoro construir projetos e eu adoro conhecer novos projetos também. Hoje eu tenho um vídeo muito especial aqui para vocês, porque eu vou apresentar para vocês projetos construídos por brasileiros da nossa comunidade. Então hoje a gente tem bastante IoT, muito Arduino, Lego e bastante linguagem de programação também, todos construídos por brasileiros. São projetos incríveis e eu estou muito feliz em apresentar eles para vocês aqui hoje. Eu separei esses projetos para mostrar para vocês todos da nossa comunidade. A gente tem um grupo no Discord que todo mundo pode entrar e compartilhar os seus projetos. E a gente tem uma aba especial lá só para o pessoal compartilhar os seus projetos incríveis. Muitos desses projetos eu já vi, até mesmo porque eu sempre fico observando o que está acontecendo nessa aba da nossa comunidade. E também durante as lives o pessoal vai mandando bastante coisa para a gente. Mas antes, calma, agora que eu lembrei, o primeiro projeto que eu quero apresentar para vocês é um projeto que está nas minhas mãos. Que é esse projetinho aqui. Essa daqui é uma placa de circuito impresso desenvolvido pelo Guilherme. O Guilherme participou do nosso concurso de placas de circuito impresso Natalinas. Ele mandou produzir a placa dele e me deu uma de presente. Eu quero mostrar para vocês como que essa plaquinha aqui funciona. Ela tem entrada para bateria aqui atrás e tem um botãozinho também. Quando a gente liga, olha só que coisa mais linda e maravilhosa e preciosa. Os LEDs que tem aqui nessa plaquinha, eles começam a acender sequencialmente. Primeiro pela cordinha do Papai Noel e depois, em seguida, aqui pelo trenó. Olha só. E o design dessa placa ficou delicinha, delicinha. E eu acho que eu não preciso convencer vocês também da qualidade desse produto. Essa placa, ela foi desenvolvida lá no PCBWay. O PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso. E é só tu mandar o teu projeto para lá que eles vão executar a placa exatamente de acordo com o teu projeto. Esse concurso que a gente construiu de badges Natalinos foi para exercitar exatamente esse processo. Para o pessoal aprender e exercitar os conhecimentos de projetar hardware e também depois poder experimentar, mandar, produzir essa plaquinha em um processo mais profissional do que, por exemplo, fazer ela à mão ou fazer o teu projeto em protoboard. Se tu quer começar a elevar o nível dos teus projetos por aí, trazendo um pouco mais de profissionalidade, principalmente para os teus projetos em eletrônica, transformando, tirando eles da protoboard, transformando em placa de circuito impresso, dá uma olhadinha no serviço da PCBWay. Eles oferecem um ótimo custo-benefício. Tem muito desconto, principalmente para lotes protótipos. Eu vou deixar o link aqui embaixo e vocês dão uma olhadinha lá, porque juntos aqui na nossa comunidade a gente tem explorado bastante essa possibilidade de transformar os nossos hardware em placas de circuito impresso e os resultados estão sendo maravilhosos. Ok, eu vou deixar essa plaquinha aqui no nosso cenário, porque eu não sou obrigada, ela é muito linda. E eu vou deixá-la aqui. Então agora eu vou ver os projetinhos exclusivamente enviados lá no nosso Discord. E o primeiro que eu quero apresentar para vocês é esse robô jardineiro do Jay. O Jay também tem um canal aqui no YouTube, inclusive, se vocês quiserem se inscrever, é um canal maravilhoso, onde ele constrói diversos projetos. Ele fala muito sobre tecnologia e ele manda muito bem nas construções, utilizando o Lego Mindstorm. Esse daqui é um robô jardineiro. E eu quero apresentar ele para vocês, porque ele é a coisa mais fofinha que existe. Esse robô funciona da seguinte forma, ele vai andando até um vasinho de plantas e depois ele desce com esse sensor de umidade para verificar se o vaso de plantas precisa ou não precisa de água. E caso necessite, ele aciona aí a bombinha de aquário, mandando um pouquinho de água para esse vasinho. Em seguida, ele parte para o próximo vasinho. Ele é um robô jardineiro, de fato. Um robô jardineiro mesmo. Eu achei esse projetinho muito delicinha. Faz um tempo já que ele fez. Ele fez esse projeto em 2019. Tem vídeo lá no canal dele também sobre esse projeto. Ele compartilhou com a gente em um momento onde eu estava comentando que... Esses projetinhos de construir plantas com plantas inteligentes ou hortinhas inteligentes, eles são muito legais quando a gente está começando, mas que a gente acabava esbarrando com muito mais do mesmo, né? Eu queria que o pessoal começasse a inovar nesse sentido. E ele já tinha essa carta na manga. Ele mandou para a gente. Eu fiquei bem surpresa. Eu gostei muito desse projetinho. Ficou delicinha. Ah, e quero convidar vocês também. Aqui nos comentários vocês podem deixar notas para os projetos. Então vocês podem deixar ali nos comentários que nota ou comentários que vocês querem dar para o nosso querido robô jardineiro. Vai aqui nos comentários e deixa. Depois eu também vou convocar aqui os autores do projeto a observarem as notas que vocês deram por aqui também. O próximo projeto é o projeto do Cadu. Caduzos também faz lives lá na Twitch. Então eu sei que muitos de vocês já seguem ele, só que nunca me canso de compartilhar aí um bom conteúdo para vocês, né? O Cadu faz lives construindo muitos projetos muito parecidos com os que eu faço por aqui. Inclusive ele foi uma das grandes inspirações quando eu comecei a fazer live para trazer objetos que interajam o nosso cenário com as lives. Ele tem diferentes gadgets lá para te brincar com o chat. E esse daqui é um projeto bastante interessante, que esse daqui é o Caça Fantasmas. Brincadeirinha, não é bem o Caça Fantasmas. Esse daqui é uma automação que ele estava tentando fazer na luz do banheiro, numa dos banheiros da casa dele. Então ele construiu todo esse circuito e quando a gente conheceu esse projeto ele estava exatamente assim. Ele estava compartilhando com a gente e estava nesse estado aqui o projeto. Cheio de fita, cheio de protoboard e tal. Foi uma loucura mesmo. E ele foi evoluindo esse projeto porque acredito que dessa forma com que estava aqui estava bem assustador, né? Imagina você entrar no banheiro e observar esse tipo de coisa aqui. Se eu fosse uma visita eu já ia achar que estava me espionando alguma coisa nesse sentido. Então ele fez ali uma atualização desse projeto que ficou bonitão. Colocou um casezinho feito em 3D. O Cadu manja muito também da 3D. Ele tem várias lá no laboratório dele. E está evoluindo, está bonitão. Agora com esse case então está delicinha. Eu sei que a Mariana agradece, né? Não deixar essas fitas por aqui coladas na parede, né Cadu? Está bem melhor agora. Selo Mariana Proves para esse projeto, tenho certeza. E quando eu falei para vocês que esse projetinho aqui é um caça-fantasma, porque em determinado momento do desenvolvimento, esse projeto ele ligava a luz sozinha, assim, do nada. Não tinha nada acontecendo e de repente a luz acendia, assim, bem sinistro. Por isso que esse projeto a gente chama de sensor caça-fantasma, né? Cadu, parabéns pela evolução aí. Está muito legal. O próximo projeto que eu quero compartilhar com vocês é esse projetinho aqui que a Lelê fez. Mas deixa eu caçar aqui, porque eu sei que ela mandou um vídeo também. Cadê o vídeo, Lelê? A Lelê, ela sempre tenta replicar algum projeto que eu já construí ou que eu estou construindo. Então, esse daqui é a versão dela da nossa cafeteira automática. Vocês lembram quando eu estava fazendo o projeto da cafeteira que eu queria fazer aquele café cremoso, queria construir uma máquina que eu quisesse isso automaticamente para mim? Não deu muito certo, eu sei. Mas ela também desenvolveu o próprio dela e vamos dar uma olhadinha em como que ficou. Olha só. É quando o padawan supera o mestre, né? Quando o padawan supera o mestre, com certeza o dela funciona. Eu fiquei bem feliz, mas eu ainda não perguntei. Lelê, tu fez a receita do café cremoso, utilizando o teu aparato para bater o café? Conta para nós. Eu sabia que receitista tu está inventando com essa nova máquina que tu fez aqui. Eu compartilho muitos dos projetos que eu estou construindo aqui junto com vocês. E muitos deles a gente também constrói em conjunto. Aqui atrás de mim a gente tem o Hidrabot. Esse daqui é o projeto que a gente tem desenvolvido em conjunto nesse momento. Muito legal como vocês interagem de uma forma muito conectada, assim, para agregar realmente aos projetos que a gente está construindo em conjunto. Eu, real, de fato, sinto que estamos construindo em conjunto. E o Yamandu, também conhecido como Eagle aqui na nossa comunidade, ele manja demais desses negócios de fazer vinheta, logo. E em determinado momento a gente precisava desenvolver uma logo para o Hidrabot. E ele não só desenvolveu uma logo baseada nas inspirações que a gente coletou da comunidade e dos desenhos ali de brainstorming que a comunidade foi enviando. Mas também ele desenvolveu uma vinheta para o nosso Hidrabot. Eu quero mostrá-la para vocês aqui agora. Olha só. Observem. Olha isso. Hã? Gente, isso é muito bonito. Essa daqui, isso aqui que aparece no final, foi a logo que a gente desenvolveu em conjunto, né? A comunidade foi enviando inspirações, eu também fui colocando as minhas inspirações. A gente fez como se fosse um brainstorming mesmo, só que ele acontece online e ao vivo. Fomos coletando as inspirações, muita gente enviou desenho também. E o Eagle fez esse refinamento aí para trazer essa logo para a gente. Esse dinossaurinho gota aqui é o mascote que ele elaborou para o Hidrabot. Muito fofinho, muito bonitinho. O dia que ele enviou isso aqui, a gente estava ao vivo, foi uma comoção total na comunidade. Foi muito legal. E falando em Hidrabot, a Lele também tem a versão dela do Hidrabot. Ela desenvolveu essa coisinha simpática aqui. Sorrisinho feliz, olha isso. O dela foi desenvolvido com Arduino. Ele tem um sensor ultrassônico aqui que identifica se a caneca está ou não posicionada. E caso a caneca estiver ali, ele libera água e enche a canequinha dela. E isso é uma coisa muito legal. Eu gosto muito de ver vocês replicando os projetos que a gente desenvolve aqui. Porque eu sei que replicar esses projetos vocês estão exercitando conhecimentos muito legais e botando a mão na massa para construir coisas que se a gente construiu por aqui é porque cativou a gente de alguma forma, porque significa alguma coisa para a gente. Então, eu sinto que também está significando para vocês. É muito especial, estou abrindo meu coração. Hoje eu estou muito sentimental. Socorro. O próximo projetinho é do Guri. Guri d'arte que também participou do nosso concurso de badges. Mas aqui hoje eu vou apresentar para vocês o projetinho que ele desenvolveu chamado GAMBI VR, que é uma versão de baixo custo. Ele fez essa junção de três tecnologias. É um óculos VR para celular. Ele utilizou também o controle Wii dele. E um óculos, que é um óculos de uma versão bem mais barata para fazer com que ele conseguisse ter funções nesse óculos muito mais elaboradas. E funções que hoje em dia a gente tem só em óculos bem mais caros do que esse aqui que ele desenvolveu. Então, ficou bem legal. Eu acho que ele está utilizando. Inclusive, Guri, traz uma atualização aí para a gente. Traz uma gameplay aí para nós. Queremos ver como é que está ficando o teu projeto. Se está funcionando. Se realmente atendeu as tuas expectativas. Queremos saber. Queremos saber se não foi um projeto de apenas um verão, sabe? Que você manda para nós. Queremos saber. E o último projeto que eu quero mostrar para vocês é um projeto desenvolvido pelo Dornelis, que também faz lives lá na Twitch. Vocês podem chegar mais lá para ver o desenvolvimento da 3BC Link, que é uma linguagem de programação que ele está desenvolvendo e que está evoluindo a passos bastante largos. Porque neste momento é possível, inclusive, compilar para Arduino. e temos aqui o momento exato em que este grande feito aconteceu. Vamos assistir. monitor serial H Opa! Opa! Vocês estão sentindo o brilho no olhar? O brilho no olhar de quando o projeto dá certo? Olha isso daí, mano! Está vendo, gente? Olha isso! Olha isso! Olha o brilho no olhar! Nem se acredita! Nem se acredita! Sabe, gente? A gente se identifica tantas vezes dando errado que quando dá certo a gente nem acredita, não é mesmo? Se vocês quiserem saber mais sobre o 3B Languio, tem um repositório que ele está deixando no GitHub que é, tipo assim, delicinha da delicinha, todas as informações sobre o desenvolvimento e sobre essa linguagem. Então, querem saber mais sobre o 3B Languio, querem conhecer, querem trocar uma ideia com o Dornelis? Live dele também, que tem o GitHub para vocês observarem. Inclusive, tem aqui, ó, uma lista de primeiros desenvolvedores com o 3B Languio. Então, quer entrar para a lista? Eu acho que já fechou, né? Acho que agora já tem os 10 primeiros. Não sei se ele vai contabilizar os próximos. Ele está com muita garra desenvolvendo esse projeto aí, então está sendo bem bonito de ver a evolução. Esses foram os projetos incríveis desenvolvidos por brasileiros que envolveu Lego, Arduino, IoT e muita programação. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar as notas e comentários para os projetos que vocês assistiram aqui. Quem quiser também eleger um favorito, por favor, deixa aqui nos comentários que eu tenho certeza que o pessoal que foi autor desses projetos aqui vai gostar de ver também os comentários de vocês. Se você quiser participar da nossa comunidade também de forma mais ativa, não deixa de entrar no nosso grupo no Discord. Pular para poder tanto ver os projetos da comunidade quanto também contribuir com os seus projetos. E é isso, meus queridos. É sempre um prazer ver o que vocês estão desenvolvendo e é um prazer estar construindo essa comunidade maravilhosa junto com vocês. Um beijo a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!